Bom galera, eu tô aqui na faculdade hoje, vou mostrar pra vocês um pouquinho do prédio Hoje é o dia da induction, né? A induction é o começo do curso Tu já conheceu o professor, já falou sobre a matéria e tudo mais, mas não é isso que eu falar disso hoje Eu quero só mostrar a faculdade pra vocês, pra vocês acompanharem um pouquinho aqui do meu dia na faculdade Bele? 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 Bele?